Não é segredo pra ninguém que desde o falecimento da Rainha Elizabeth, a família real tem passado por uma crise atrás da outra. Mal dá tempo da gente respirar e aí uma nova bomba aparece. Atualmente, eu não sei se vocês repararam também, mas a família não tem mais uma figura materna entre os membros seniors da instituição. Membros seniors, pra quem não lembra, são aqueles de extrema importância que fazem parte do núcleo principal. Pra não dizer que não sobrou ninguém, tem a princesa Anne, né? Mas que já tá aí exausta de trabalhar. E a Rainha Camila também, que tem o carisma de uma berinjela. Agora, por que as figuras femininas são tão importantes dentro da monarquia? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a gente lá no Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça. Se a gente parar pra refletir sobre a história do Reino Unido, os reinados que mais são lembrados são os reinados de rainhas. Não que os reis não tenham sua devida importância, mas os longos reinados, né? Que presenciaram muito da evolução do Império Britânico, tinham rainhas sentadas no trono. Foi assim com a Rainha Elizabeth I, que inclusive deu início a todo o processo de colonização da América do Norte. Foi assim com a Rainha Vitória e o surgimento da Revolução Industrial. E também, óbvio, não podemos deixar de citar a Rainha Elizabeth II, que pegou todo o período do pós-guerra, né? Pegou uma recessão, pegou a virada do milênio também. Lá no meu outro canal, né? No Gregório Martins, eu vou fazer um vídeo falando sobre o mapa astral do Reino Unido. Porque, curiosamente, quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo aqui, eu vi que o Reino Unido tem a Lua e o meio do céu em câncer. Que são dois aspectos extremamente maternos. Mas isso aí é um assunto pro outro canal, não pra esse aqui. Aqui eu vou abordar mais a figura materna como indivíduo mesmo. Aliás, quem sugeriu esse vídeo aqui foi o Evandro, né? Meu best de fofocas, de família real. E que sabe tudo sobre, né? Não só o núcleo principal em si, mas também as ramificações. Então, muito do que eu vou falar aqui veio das ideias e das dicas do Evandro. Eu já contei pra vocês também que tanto a Rainha Vitória quanto a Rainha Elizabeth, elas eram figuras muito maternas pra população. Tudo que acontecia com elas, meio que refletia nas mulheres do reino, né? Comercialmente, a gente sabe que as mulheres são as maiores consumidoras também de fantasias, entre aspas, né? O sobrinho do Freud mesmo, que criou a propaganda lá nos Estados Unidos, ele dizia abertamente que as consumidoras estavam muito mais dispostas a viver um conto de fadas do que os consumidores homens. Tanto que as propagandas pros homens, propostas pelo sobrinho do Freud, tinham um apelo muito mais sexual do que fantasioso. Não é coincidência também que as revistas de fofoca, né? Os programas matinais, onde mais se fala sobre monarquia atualmente, são voltados também ao público feminino. Eu fico assistindo aqui alguns desses programas britânicos, né? Que pra vocês terem uma ideia, tem um deles aqui, eu não vou lembrar o nome, mas tem um deles que o cenário é dentro de uma cozinha. É tipo mais você. O próprio público aqui do canal também, majoritariamente feminino, né? Eu acho que dá mais de 90% de mulheres contra um gato pingado aí de homens. E as mulheres, com toda a razão, gostam de se sentir representadas, né? Vocês querem se espelhar em alguém. Isso é natural do ser humano. Homem também faz isso, tá? Homem faz isso aqui de uma forma um pouco mais racional e escondida também, né? Por isso que as roupas que a Kate e a Meghan usavam quando elas trabalhavam, né? Obviamente, pro mesmo escritório, no Palácio de Kensington, desapareciam das prateleiras. Acabavam em dias. O mesmo nunca aconteceu com as roupas utilizadas pelos príncipes Harry, William, Charles, quando era príncipe, né? Se a gente for pra um lado da psicanálise também, até mesmo os homens encontram mais respeito em figuras maternas, indo quase que de uma forma inconsciente, né? Num quase também complexo de Édipo. Porque a mulher é aquele que ele precisa salvar. Aquela, né? Aquela que ele precisa salvar. E quanto mais materna, quanto mais harmoniosa, né? Mais feminina, mais essa imagem é aceita, melhor aceita, né? Tanto que a Margaret Thatcher, ao mesmo tempo que ela tinha toda uma legião lá de seguidores mais tradicionais, ela tinha também uma legião de homens, principalmente, né? Porque mulheres também, mas que simplesmente detestavam a sua existência. Mas e dentro da monarquia? Mesmo não exercendo, assim, um papel de monarca, qual é a importância das mulheres da instituição pras mulheres da população? Pois é, tem uma palavra em inglês que é muito dita, muito utilizada nos programas de TV, quando eles vão falar sobre o atual núcleo principal da família, né? Essa palavra é relatable. Relatable significa identificável. A princesa Diana, por exemplo, foi uma figura extremamente identificável. Ela abraçava as pessoas, ela cumprimentava todo mundo, ela era super simpática, sabe? E ouvir coisa que torna muito identificável para a população, mas ela não foi a primeira. Talvez a grande percussora desse movimento aí, inclusive, tenha sido a duquesa de Kent, que é casada com o primo da falecida rainha Elizabeth, né? Algumas pessoas devem se lembrar também do duque de Kent, porque quando o príncipe Filipe faleceu, ele, o duque de Kent, é que ficou ao lado ali da rainha em várias ocasiões oficiais. E a história da duquesa de Kent é muito interessante também. Bem, primeiro porque ela não foi muito bem aceita pela família na época, né? A família tinha uma outra pretendente ali para o duque de Kent, não era bem ela. Não que o currículo dela também não fosse bom, porque ela vinha de uma família extremamente tradicional. O pai dela tinha título, ele era sir, se não me engano. Ela é formada pela Universidade de Oxford, então, numa comparação com a aceitação da princesa Diana, ela tinha muito mais a oferecer, né? E num dado momento da história, as duas iam se cruzar também. Mas desde o início, ela chamou muita atenção pela informalidade com que ela levava os serviços reais. Muitas das vezes, ela quebrava alguns protocolos para poder encostar em pessoas, dar as mãos, abraçar. Uma vez ela foi até muito criticada pelo Palácio, porque nos jogos de tênis, lá em Wimbledon, a família tem um camarote, que eles chamam de Box, que só pode frequentar, claro, quem é membro da família real. E aí, num belo dia, ela colocou uma criança que tinha acabado de perder o pai, se não me engano, o pai ou a mãe, se não me paro a memória, num atentado que aconteceu na escola onde ele estudava. Perdeu por um tiro, né? E apesar da população ter considerado isso aí um ato louvável, a monarquia em si detestou essa história. Mas, ao contrário da Meghan, por exemplo, ela não fazia essas coisas para poder afrontar as pessoas ou para aparecer, porque ela tinha muito respeito por toda a família. Tem várias cenas públicas dela, abraçando um por um, da família mesmo, conversando, olhando no olho. Ela é realmente uma pessoa ímpar até hoje. A rainha mãe adorava ela, tanto que em 1994, ela pediu para a rainha Elizabeth uma licença para poder ser batizada na Igreja Católica, e ela conseguiu. Lembrando que a família real, ela tem uma ligação muito forte com a Igreja Anglicana, que é uma igreja protestante. O chefe da Igreja Protestante é o monarca. E aí, depois de 40 anos com o título de sua alteza real, depois de ser batizada, ela também pediu para ter os títulos retirados, porque ela queria trabalhar em ações sociais que fossem além das permitidas pela instituição. Atualmente, ela até cuida de uma escola de música que forma crianças com bolsas de estudos, crianças que não têm condição de pagar. Atualmente, ela é chamada também só de duquesa de Kent, ou apenas Catherine, que é o nome dela. Mas até dentro do palácio, entre os funcionários, entre a própria família, ela continua sendo chamada pelos títulos lá de sua alteza real. Não por obrigação, mas pelo legado que ela conseguiu deixar. Agora, lembra que eu falei que ela e a princesa Diana chegaram a se esbarrar? Pois então, foi mais do que se esbarrar. Aquela transição da Diana de menina moça para uma mulher de verdade foi tudo obra da duquesa de Kent. Tanto no vestuário, porque a Diana era breguíssima, quando ela entrou para a família real, não sei se vocês vão lembrar, pegue as imagens aí no Google, quanto nas ações sociais que ela também aprendeu. Eu falei que a duquesa de Kent abraçava as pessoas, né? A Diana também, né? Nessa última biografia do rei Charles III, que eu li, e que eu contei aqui no canal, a família era muito contra, né? Ela ficava abraçando pessoas que tinham o vírus HIV, por exemplo. Especialmente o rei Charles, né? Que é outro que também tem o carisma, sei lá, de um giló. Hoje a duquesa de Kent tem mais de 70 anos e leva uma vida extremamente discreta também. Aliás, ela sempre foi assim, né? Desde o começo. Quem fazia o seu papel de sucessora seria a Kate Middleton, ainda é, né? Que também é uma pessoa muito presente. Tem um vídeo, inclusive, de uma brasileira. Eu vou tentar encontrar esse vídeo, que ela encontrou com a Kate na Inglaterra e ficou gritando, Ah, meu Deus, a Kate, eu sou do Brasil, não sei o quê. E aí a Kate, numa elegância, ela perguntou em inglês, né? Se ela tinha ido à Inglaterra para a coroação. Só que eu acho que a menina, ela não entendeu direito o que ela estava perguntando, né? Enfim, mas mesmo assim, né? Ela foi levando num show de simpatia aquela situação. E aí a gente chega à pergunta final. Quem vai assumir o papel materno da instituição? A princesa Anne, que seria mais próxima disso, não é bem uma pessoa tão materna assim, né? Também não é das piores. Só que, por incrível que pareça, parece que o Reino Unido já escolheu a sua sucessora, que é a esposa do príncipe Edward, né? Que se chama Sophie. E a duquesa de Edimburgo. Ela já fez muita cagada no passado, já contei isso aqui, ela já foi falando mal da própria família. E esses áudios foram parar no tabloide também. Mas atualmente, ela está desempenhando um papel incrível. Ela fez uma visita à Escócia e, pasme você, mas ela foi muito bem aceita por lá. E olha que mandar alguém para a Escócia ou para a Austrália, minha filha, isso é prova de fogo. Porque são lugares onde existe um movimento muito grande. Antimonarquia. Então, é bem complicado. A filha dela também, que se chama Luisa, e que era a neta favorita de Betinha, né? Também está sendo preparada. Provavelmente serão as próximas mulheres a ganhar um protagonismo muito grande dentro da família. O problema todo é o ego. Porque dizem os rumores que a Camilla não tem gostado muito aí dessa atenção em cima da Sophie. Ainda é incerto também qual será a decisão do Palácio. Porém, eles estão correndo contra o tempo. Porque precisam urgentemente de alguém que desvie a atenção do tratamento da Kate. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha que seria uma boa sucessora para poder ocupar esse buraco, digamos assim, materno, dentro da instituição? Deixe aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.